O basquete foi criado pelo Dr. James na Smith em dezembro de 1891, na International Training School em Springfield, nos Estados Unidos. Ele buscava uma atividade indoor para manter seus alunos ativos durante o inverno. James elaborou três regras básicas e pendurou uma cesta de píssegos a 3,05 metros de altura. O primeiro jogo foi jogado com nove jogadores de cada lado. O esporte cresceu rapidamente, em popularidade e se espalhou para outras escolas e universidades. Em 1936, o basquete tornou-se parte dos Jogos Olímpicos de Berlim. A National Basketball Association, a NBA, a Liga Profissional dos Estados Unidos, foi fundada em 1946. O basquete ganhou reconhecimento internacional com jogadores notáveis como Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant, deixando uma marca duradoura no esporte. Além da NBA, competições como o Mark Madness e a EuroLeague desempenham papéis significativos na cena do basquete mundial. Tchau!